No vídeo de hoje a gente tá aqui em Coronel Ezequiel, Rio Grande do Norte Se você é novo, tá chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece Meu nome é Janu Danta, seja bem-vindo Pessoal, a gente vai deixar aqui ó, duas fêmeazinhas Pietran Um macho Pietran e uma fêmeazinha F1 Landraço com Lajo White Os Pietran tão com 42 dias de vida e a F1 só tem 35 Por isso que ela é um pouco menor do que os demais Ele já tinha comprado aqui comigo, o Alberto já tinha comprado aqui comigo Uma fêmea Pietran, um macho Pietran e agora comprou mais aqui Tá bom pessoal? Então aqui ó, eu falei até com ele a questão do piso Já fico uma dica pra vocês aí também ó Um piso assim ó, do jeito que tá aqui, muito carraspiente, com muita pedra É muito perigoso você perder os animais aí com o passar do tempo Da rachadura no casco, o casco amulece, entendeu? Então é muito importante que tenha um piso de boa qualidade Você faça com brita, com cimento, mas passa uma buchazinha E deixa um piso aí que não fique mostrando as pedras desse jeito aqui Tô mostrando aí pra vocês os animais que ele comprou a mim da primeira vez Olha aí pessoal, que coisa linda Tá mojada aqui ó Pietran pura, genética, suíno e cultura, já tá de bom Jesus Olha aí que coisa linda Tá com quanto tempo que ele botaram com o barrão? 43 dias hoje 43 dias de coberta Eu falei com ele pessoal, pra regular, diminuir, já falou que diminuiu a ração dela E também aqui é muito quente, mas essa lâmina d'água pra animal de reprodução É muito perigoso Porque deixa o casco mais mole O animal anda no piso Racha o casco E o animal depois, nesse porto, de rachar o casco É muito difícil você recuperar ele Perdeu até um aqui, não foi dessa maneira? Perdido Um apietran com duroque Que tinha sido lá da gente também Rachou o casco e teve que matar Por causa da questão da umidade e do piso Então tem que ter cuidado nisso Eu sei que tem lugares que é mais quente Que o animal precisa de mais um conforto Mas aí você melhora um telhado Planta um pé de pau ao redor pra fazer uma sombra Pra melhorar Mas a questão da água é perigoso Porque aí tem a questão de rachar o casco Olha aí que monstro aí Pietran puro Foi lá da gente também aí Lindo, lindo de verdade o animal Olha a cor desses animais, pessoal Coisa linda, linda Então vai Tenho certeza que vai desenvolver bem Falei aqui com ele também A questão de ter que ter uma barrinha adequada Pra porca parede Uma barrinha de proteção A gente tá aqui no alto Bem alto aqui Então Que faz muito frio durante a noite Então tem que fazer isso como um teatrozinho Por um pouquinho Ficar a noite Um aquecedorzinho Pra A pessoa desenvolver, né? Porque não adianta você investir Na genética E ter prejuízo A gente quando investe A gente quer ter retorno Quer ter lucro Entendeu? Então tenho certeza aí que Seguindo aqui a diretriz dele Vai dar tudo certo Olha aí, pessoal Que vista linda aqui Eu amo Eu amo Esse clima Entendeu? Tem um cara lá embaixo Acho que lá Um burrinho Passa na campinadeira Riscando a terra Olha lá embaixo Deu um zoom Acho que deu pra vocês verem lá É muito lindo Eu gosto demais A natureza Se eu pudesse Eu fazer uma casa No meio do mato Eu ia morar no meio do mato Porque eu gosto demais Então, pessoal Você também que tem o seu sonho De morar no sítio De viver Do sítio Muita gente me pergunta E tem medo E se der errado E se der errado Pessoal Tenha fé em Deus Busque, acredite Vá à luta Que vai dar certo Eu sou a prova viva Quando você quer Você consegue Passei sete anos Morando em Natal Era militar do exército Sou muito grato Ao exército brasileiro Por tudo Que me proporcionou Por a experiência Por tudo que eu aprendi Mas Meu sonho sempre foi Viver de criação de animais E hoje eu vivo um sonho Então eu sei que às vezes Tem você que está longe de casa Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina Mato Grosso do Sul Doido para voltar para sua casa Para criar uma galinha Criar um porco E às vezes Seu pai mesmo Sua mãe Desacredita Mas eu sei porque é Porque o cara vem de uma realidade Tão difícil Que ele acha que não vai dar certo Então Bota Deus no coração Corre atrás do teu sonho Teu objetivo Vai dar certo Então pessoal Essa é a minha vida trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo